Ok, irmãos, então vamos ler o texto do primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. Primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. Vamos estudar, vamos pensar, refletir, meditar na Palavra de Deus sobre esse momento da história que é um momento de grande inquietação. E na verdade tudo começa com uma inquietação. É a lição que a Bíblia vai nos mostrar o tempo todo. As coisas que Deus faz sempre começam com uma grande inquietação. Então vamos ler. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Havia certo homem de Ramatain, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita, Zufi, que tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia à cidade de Siló para ali adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Naquele lugar, Rufini e Finés, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina, aos seus filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. E porque Deus a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente para irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber, estando Eli, sacerdote, sentado numa cadeira perto do santuário do Senhor, Ana se levantou. Com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ali, ela fez um voto. Ela disse, Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu o dedicaria ao Senhor por todos os dias de sua vida. Seu cabelo e sua barba jamais serão cortados. E enquanto ela orava diante do Senhor, Eli observava que a sua boca não se mexia. Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E ele disse, Até quando continuar ela embriagada, mulher? Abandone o vinho. E Ana respondeu, Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem outra bebida. Estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não me julgue como uma mulher vadia. Estou orando aqui por causa da minha angústia e tristeza. E Eli respondeu, Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse, Espero que sejas benevolente para com tua serva. Seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Na manhã seguinte se levantaram, adoraram ao Senhor, voltaram para casa em Ramá. Eucana esteve com ela e o Senhor se lembrou. Ela engravidou. Deu a luz a um filho. lhe chamou de Samuel, dizendo, Eu pedi ao Senhor. E no ano seguinte, quando Eucana subiu com a família para o mesmo lugar, para oferecer sacrifício ao Senhor e cumprir o voto, Ana, não foi, disse ao seu marido, Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Está bom até aqui. Depois a gente continua essa história. O Antigo Testamento é repleto de histórias. Todas elas vão apontar para o plano de Deus, que é um plano maior, que é o plano redentor, que é o plano da redenção. As histórias são ótimas, são belíssimas, se parecem muito com as coisas que nós vivemos. São culturas muito distantes, anos muito distantes dos nossos, mas os problemas vão ser repetidos. Então, a gente acaba se familiarizando com essas histórias. A primeira coisa que a gente tem que saber é que tempo é esse? Que época é essa que Ana está vivendo? É a época dos juízes. É o tempo dos juízes. O tempo dos juízes é o tempo que fica entre a saída do povo de Israel do Egito e a monarquia, os reis de Israel. Você tem um, que a gente chama ali de gap, tem uma lacuna, tem um buraco ali de tempo, que é o tempo de juízes. E o tempo de juízes é um tempo muito difícil, porque é um tempo de desordem, de total desordem. O povo de Israel, quando saiu do Egito, tinha uma aliança com Deus, então tinha um acordo, um monte de promessas, mas nada se cumpriu, tudo deu errado, foi um grande problema, o povo se desperdiçou, acabou sendo absorvido absorvido e absorvendo pelas culturas da terra de Canaã. Então ficou muito perdido. E quando o livro de juízes termina, bem no finalzinho, entre as últimas falas do texto, está lá o versículo que diz que cada um fazia aquilo que achava que era certo. Que é bem assim, bem parecido com a realidade das igrejas hoje, né? Parece que cada um faz aquilo que acha que é certo. Todo mundo perdido. Então era um tempo de decadência. Decadência espiritual, decadência moral e decadência social. Decadência espiritual porque o homem, depois da queda, foi se afastando de Deus, se afastando, se afastando, e nem a religião foi capaz de reconectar o homem com o Criador. Porque veio Deus, veio Moisés, veio a Arca, vieram os milagres, veio tudo, e isso não foi suficiente. Decadência moral porque o homem se corrompeu e por se corromper acabou tomando decisões que são muito diferentes das ações, das características e dos atributos do Criador. E decadência social porque virou uma bagunça, virou guerra, terra do... Vence quem é mais forte e vamos que vamos. E é assim que a coisa caminhou. Agora, de onde sai essa decadência? Por que o ser humano não entra em decadência? Por que ele mergulha na escuridão moral, social e espiritual? É por causa da arrogância. É a arrogância que corrompe o coração do homem, como a própria Bíblia vai nos ensinar. Que a arrogância, a soberba, é o princípio da ruína. É o passo anterior à ruína. Muitos homens, na história bíblica, caíram por causa da arrogância. O ser humano, como a Bíblia vai nos contar, caiu no Éden por causa da arrogância. E até hoje, independentemente da religião, muita gente cai por causa da arrogância. Né? Em qualquer área da vida. Eu me lembro de um atleta olímpico, russo, chamado Sergei Bubka, que era o campeão de salto com vara. Imbatível. Competição após competição, ele era o melhor saltador com vara de todos do mundo. Nunca mais esqueci disso. E aí, na competição, o saltador, ele tem três chances para passar a barra que está lá. Eles vão subindo a barra, e ele tem três tentativas. então ele pode fazer a primeira e errar a segunda e errar a terceira. Então, eles fazem lá as rodadas, a primeira rodada, aí vão todos lá tentar a segunda rodada e a terceira rodada. Aí, se ele conseguir passar aquela barra, continua a disputa. E o Sergei Bubka, que era o melhor, o melhor, o melhor de todos, ele falou o seguinte, ah, não vou pular não, vou pular só na última. Desprezou a primeira, desprezou a segunda tentativa, deixou para a última. Por quê? Porque ele é o melhor, não tem ninguém melhor do que ele. Lembra até a corrida da Lebre e da Tartaruga, né? O melhor, ele era o melhor, o melhor, o melhor. Aí, na última tentativa, só tinha aquela, agora ele vai. Ele foi, derrubou a barra e foi eliminado da Olimpíada. Pô, inacreditável, inacreditável, com todo mundo olhando, mas a sensação de todos é que faltou ao grande campeão humildade, né? e aí perdeu a competição e são coisas que a gente vê o tempo todo. A soberba corrompeu o coração dos hebreus e quando a soberba corrompe, o que que acontece? O ser humano fica sem rumo. As histórias do Antigo Testamento são histórias de verdade, com personagens de verdade, em situações de verdade, mas são metáforas da vida. Elas mostram realidades que a gente vê o tempo todo. Pessoas ficando sem rumo porque o coração se corrompeu e pronto. Você vê lá o camarada bem sucedido, tudo indo bem, com a família, com o trabalho, com a profissão, de repente se sente o melhor e tudo se acaba da noite para o dia. Você não acredita quando você vê. Como é que pode? Está valendo tudo tão bem, mas a soberba ela corrompe o coração do homem e coloca o homem no seu devido lugar. Qual é o lugar do homem que a Bíblia vai dizer para nós em várias passagens? No pó. O ser humano é como a flor que está ótima pela manhã e murcha de tarde. É como a nuvem, é como um sopro, não é nada. E o ser humano é o que é porque a própria palavra de Deus vai dizer que Deus soprou nele a sua vida e o colocou no lugar que ele está. Mas esse homem que não é nada se acha Deus, se acha grande, se acha tudo e então tudo se corrompe, tudo se perde, tudo se destrói. Não é? E aí nós vemos na religião, nas comunidades de fé, nas igrejas, o homem tratando Deus como se fosse um funcionário, um cooperador do próprio homem, dando ordens, gritando, falando, declarando, decretando, dizendo eu não concordo, eu não aceito, faça isso, faça aquilo. Nossa, como se Deus trabalhasse para nós. é a arrogância da religião, é a arrogância do coração do homem, é a soberba que faz isso o homem, faz isso no homem. A própria Bíblia vai dizer o que para nós que somos cristãos? Tenham vocês sempre o mesmo sentimento que havia no coração de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. que sendo ele Deus, em forma de Deus, apesar de ser Deus e ter todo o poder de Deus, não teve o desejo de exigir o que era dele por direito. Antes, esvaziou-se, humilhou-se, assumiu a forma de homem e foi obediente e obediente até a morte. E esse texto é de Filipenses, mas o próprio Jesus já falou para nós, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Deus é humilde. Deus que tem muito poder é humilde e o homem que não tem poder nenhum é soberbo, é arrogante, é orgulhoso. Então, o que aconteceu? O povo de Israel ficou perdido, a coisa desandou e quando a coisa desanda, qual é a sensação que a gente tem? Que está uma bagunça e que ninguém está no controle. Não é assim? Quando você liga a televisão hoje, nesse momento que a gente está vivendo, qual é a impressão que a gente tem? É que ninguém está comandando nada. que está uma bagunça. Isso faz até mesmo os servos de Deus duvidarem e pensarem será que Deus está no controle mesmo? Outro dia eu estava vendo um vídeo do cara no Instagram falando, claro que Deus não está no controle, ele diz. É um líder famoso de uma igreja famosa. Claro que não está. Se Deus estivesse no controle, não tinha pandemia, não tinha feminicídio, não tinha racismo, não tinha... Então, você vê, a própria realidade é tão grave, é tão difícil, o desequilíbrio é tão grande, tão grande que até os servos de Deus duvidam, como a própria Bíblia vai dizer, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, isso é comum. Não é agora que está acontecendo. Eu vejo os irmãos também falando, é, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Olha, eu ouço dizer que Jesus está voltando desde que eu sou criança. é agora, é agora, é agora, agora vai. Agora, irmãos, é óbvio que Jesus voltará. Isso não há dúvida para nós, mas não são as circunstâncias que apressam ou seguram a sua vida, porque essas circunstâncias elas se repetem o tempo todo, a vida toda em diferentes realidades. Será que o tempo que a gente vive hoje de desgoverno é pior do que o tempo de Ana? Olha, bem difícil saber, né? ou do que o tempo das guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial ou a Idade Média? Difícil saber. Difícil saber. O que a gente sabe e o que a Bíblia vai dizer é que, apesar da sensação de descontrole, Deus continua trabalhando. Amém, irmãos? Deus continua governando. E como Deus está governando? Virá pelas nuvens com uma espada flamejante e vai colocar ordem, terremotos. É assim que, mais ou menos, os servos de Deus esperam e é assim que muitas igrejas funcionam. Você vai ver! Deus vai fazer uma coisa incrível na sua vida! Tudo vai se abalar! Então, todo mundo fica esperando uma coisa absurda acontecer. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar é que, enquanto tudo está desandando na Palestina, havia uma mulher amargorada. O que tem a ver uma coisa com a outra? Enquanto o pau quebra nas guerras dos juízes, Deus está trabalhando nos bastidores da história, nas famílias, nos lugares mais simples, mais comuns. Não é a primeira vez que isso acontece. Antes que essa história acontecesse, num outro momento qualquer, numa circunstância qualquer, a gente já ouviu, já lemos, já vimos a história de Ruth, que é bem parecida. Drama, dor, perda, crise, e do meio do nada vem Deus e traz o bebezinho lá, o Bede, que é o avô de Davi. Já vimos também a história de Moisés, drama, sofrimento, crise, e de repente no meio do nada está lá o bebezinho no cesto andando no meio da água. Inclusive, no nascimento de Jesus, como a Bíblia vai nos ensinar, quando Jesus nasce, quando o rei dos reis encarna, que momento é esse? De drama, de dor, de perda, de crise, de sofrimento, de perseguição, muita perseguição, e lá na noite de Natal, está o bebezinho deitado na manjedoura, suave, tranquilo. Então, o que a Bíblia vai nos ensinar é que, aparentemente, há crise, há uma grande crise acontecendo, mas isso não significa que Deus não está agendo. nós poderíamos perguntar, olhando para esse texto, mas, Leclerc, nós não podemos achar que Deus não está agindo? Podemos. É um desrespeito ou um pecado achar que Deus não está agindo? Não. Isso é completamente humano. Os próprios salmistas, em vários textos, vão dizer, Senhor, até quando? Onde estás? Então, faz parte da nossa vida essa insegurança. Por isso que os cristãos precisam da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a escritura, é que devolve ao nosso coração a insegurança. Se você passou o dia inteiro vendo RJTV, Jornal Nacional, Globo News, Band News, CNN, você vai dormir em pânico, vai ter que tomar rivotril. você tem que, antes de dormir, ou durante o dia, ou em algum momento, mesmo que você goste muito de notícia, se você for servo de Deus, servo de Deus, em algum momento do dia você tem que voltar para a escritura para que você se lembre que não é a esquerda nem a direita que governa o mundo, mas é o Senhor que vive e reina para sempre. E é essa certeza bíblica que estabiliza o nosso coração. Então, Ana, nesse sentido, ela nos representa. Nós somos Ana nesse momento. Ana e Penina eram esposas de Eucana, ele tinha duas mulheres, pelo que a gente vê no texto, está muito claro que Penina provavelmente era a primeira esposa com quem ele teve filhos e Ana é mulher porque ele se apaixona, que é muito comum nos textos. Ele tem duas mulheres e Ana não tem filhos, o que naquele momento histórico é uma desgraça, a esterilidade é um problemão. Eu acho que nesse momento do texto vale a pena a gente entender os modelos de família do Antigo Testamento para a gente acabar não cometendo os erros de comparar as nossas famílias com as famílias da Bíblia, que viviam numa outra realidade totalmente diferente da nossa. A Bíblia vai nos ensinar que certamente o padrão de Deus é a monogamia, porque isso está no Gênesis, está lá, macho e fêmeos criou, serão uma só carne, homem e mulher, Gênesis 2, 18, 25, Gênesis 5, 2, macho e fêmeos criou e chamou Adão, depois Jesus confirma, lá nos Evangelhos ele vai dizer, no princípio não era assim, Deus criou o homem para a mulher, a mulher para o homem, serão os dois uma só carne e tal, enfim, a gente tem um padrão que Deus criou, mas esse padrão foi alterado por causa da queda, obviamente, depois que o homem se desconectou do Criador, o padrão foi alterado porque a cultura está corrompida, o homem agora faz o que acha. Então, todas as culturas desde a antiguidade têm muito mais poligamia do que monogamia. Esse é um entendimento muito simples da história e dos textos. normalmente, normalmente, há muitas razões para a poligamia, para mais de um casamento, mas normalmente as razões principais são essas. Política, acordo, Salomão casou com várias mulheres por causa de acordo diplomático, o famoso casamento entre Acabe e Jezabel, 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 esse casamento também é político, tem um esquema político, ele tem um acordo. Então, era muito comum esses casamentos por haver acordo. Enfim, essa coisa do romance, do namoro, não é? Isso é só no ocidente, irmão, só no século XX, XXI, isso não tem na antiguidade. Mas você também tem os casamentos que estão relacionados à plenitude, que envolve recurso, envolve herança, envolve família, não envolve amor, mas envolve todos esses processos. Preciso de filhos, muitos filhos, preciso manter a riqueza, a estrutura dentro da nossa família. Então, davam as mulheres, tomavam as mulheres, entregavam, buscavam as mulheres. Abraão mandava buscar uma esposa para Isaac. Isso era normal, isso era comum, era assim que acontecia. Esse esquema que a queda causou, essa corrupção moral no coração do homem, ela se tornou tão comum e tão grave e tão assim difícil que ela acabou gerando uma série de problemas e esses problemas foram regulamentados na lei de Moisés. Para estar na lei de Moisés, a regulamentação é porque o problema era mais comum do que a gente imagina. Então, por exemplo, se uma mulher fosse inserida na família depois depois de já ter uma primeira, se ela tivesse filhos, esses filhos deveriam ter os mesmos direitos dos herdeiros. Podiam ser abandonados, desprezados, tem uma proteção ali que a lei estabelecia. O contrário também é verdade, se o camarada amasse mais a segunda ou mais a terceira, ele não podia desprezar o primogênito, por exemplo. Ele tinha que garantir a herança dos anteriores, como está em Deuteronômio. Vocês observem que tudo isso é resultado da corrupção do coração do homem, ter duas, ter muitas, ter várias, escolher quem vai ser abençoado, quem não vai. A própria lei de Moisés tinha essas regulamentações e é sobre isso que Jesus vai falar com relação ao divórcio. Ele vai dizer que está na lei, é isso mesmo, e está lá por causa da incredulidade do coração. O homem se corrompeu, então todo o restante é resultado dessa corrupção natural, não é resultado da imoralidade, da possessão, nada disso. Isso mostra para nós que há um drama, as famílias vivem um drama, elas vivem um grande drama, drama que envolve dinheiro, que envolve propriedade, envolve bem-estar, e envolve a dignidade, porque uma mulher estéreo, por exemplo, ela é indigna diante das outras. Raquel, esposa de Jacó, lembra da história de Jacó? Todo mundo lembra? Ou eu inventei essa história agora? Jacó, segurou o anjo, segurou, não, essa é outra coisa. Jacó, Jacó era apaixonado por uma mulher chamada Raquel, fez um acordo lá com o cara, lembra dessa história? Trabalhou sete anos e no dia da lua de mel, no dia das núpcias, ele recebeu outra esposa. Depois ele contou para a gente que não sabia quem era a mulher, ok, beleza. Enfim, arrumou outra. Jacó teve muitos filhos, mas a mulher que ele amava não tinha filhos, Raquel. E Raquel diz para ele, dá-me filhos, senão eu morro. É um grito que ela dá, tem o versículo ela falando isso. Ela está angustiada, é um drama que ela está vivendo. Todas as mulheres com quem ele convive têm filhos, menos ela, que é a mulher que ele ama. Olha só, Sara também não conseguia ter filhos. E é por isso que surge o famoso Ismael na história de H, que também é um drama. Olha quantos dramas no passado essas mulheres viviam. e tem uma metáfora muito legal aí nos textos, muito poética, muito literária, para a qual nós devemos aprestar, uma metáfora que a gente deve prestar atenção nela, que é a seguinte, quanto mais Israel foi se afastando de Deus, mais estéreo ele foi ficando, mais seco, mais sem a capacidade de frutificar, de gerar filhos, de prosperar, de ser abundante, foi adoecendo como nação. Isso tudo tem muita representatividade literária. Então, Ana não sabia, mas nós sabemos que Deus estava preparando um tempo para ela. Vamos tirar um aprendizado para a gente aqui, irmãos, muito pessoal, muito particular, vou dar uma alegorizada no texto, agora vou dar uma forçada bem bacana assim, mas é verdade, quantas vezes a nossa vida, períodos da nossa vida são estéreis, são estéreis, parece que nada funciona, parece que nada dá certo. Lembra até os poços de Isaac, não tem essa história dos poços? Todos os poços tapados, nada funciona, nada funciona. Então, nesses momentos em que nada funciona, em que tudo está estéreo, a gente pode até começar essa jornada gritando, reclamando, proclamando, declarando, jejuando, impondo, mas se a coisa se estender e se nós formos servos de Deus, a gente vai terminar essa jornada de joelho mesmo, desesperados, porque Deus sempre conduz o seu povo a momentos de grande humilhação, por quê? Porque a humilhação coloca o homem no seu lugar e exalta o Criador no seu devido lugar. Aí vem a pergunta famosa, será que nós temos aprendido a discernir o nosso tempo? É uma sublição dentro das lições do texto, porque muitas vezes a angústia toma conta de nós porque não conseguimos discernir exatamente o nosso tempo. Isso me lembra uma oração de Moisés no Salmo 90, Salmo 90, lembra do Salmo 90? Como é que começa? Fala de qual aí? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração antes que os montes nascessem ou que se formasse a terra. Sim, de eternidade a eternidade. Salmo belíssimo e Moisés fala ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Muito legal. Você vê, isso é um aprendizado importante. A história de Israel nesse momento do juízo é um drama. É um drama porque nada funciona. E a impressão que dá é que Deus abandonou o seu povo. É isso que Gideão diz. Onde o Senhor estava? É o tempo dos juízes. Onde o Senhor estava? Por que o Senhor nos abandonou a nossa própria sorte? A impressão que tem é essa. E essa é a impressão que todos nós temos quando enfrentamos grandes lutas. Por que, irmãos? Porque temos nos afastado das Escrituras, temos pensado de forma não bíblica e cedemos a esse ensinamento equivocado de que todas as coisas cooperam para o bem no sentido de que tudo sempre vai dar certo. Então, não aprendemos a conviver com a esterilidade, com a seca, com a dor. E isso nos faz sofrer demais. Nos faz sofrer demais. O crente deveria sofrer sempre pela certeza de que Deus está no comando. Isso deveria fazer ele sofrer. Eu estou passando por um problema e não tenho dúvida de que Deus está no comando. Poxa, Senhor, me ajuda aí. Isso deveria fazer ele sofrer. Mas sofrer porque tem dúvida, porque não sabe, porque duvida de que Deus existe ou que Deus age ou deixa de agir, isso mostra o quão distante às vezes nós estamos das escrituras. Então, o que Deus está fazendo agora? Gerando o drama para colocar Israel de volta no trilho. Como diria o mordomo do Batman, Alfred, sempre piora antes de melhorar. E vai piorar muito, muito, muito. E a vida de Ana é uma metáfora disso. É um drama. Todo ano, diz o texto, todo ano ela vai à casa de Deus oferecer sacrifício. Todo ano ela vai com seu marido com Penina. Todo ano Penina vai irritando ela. E aí, Ana? Onde estão seus filhos? Imagina! Imagina que tormento! É um acúmulo de tristeza. E nós também, irmãos, às vezes, em vários momentos da nossa vida, acumulamos tristeza, angústia, rancor, raiva, até quando? Em que momento nós nos curvaremos diante do Senhor e clamaremos por socorro? Porque é pra lá que Deus está nos levando. É pra lá que Deus está nos levando. Lembre-se sempre de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, no jardim do Getsemane, Ele nos representa. no momento que antecede a cruz e o que Ele faz? Clama por socorro ao Senhor. Ele não clama por socorro porque Ele está com medo ou porque Ele está ansioso ou porque Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não tem medo, não está ansioso e sabe exatamente o que vai acontecer e é para isso que Ele está ali. Mas Ele nos representa porque Ele nos substitui nesse processo e como nosso representante substituto, Ele ora e pede Senhor, faça alguma coisa. faça alguma coisa. Vocês já observaram quantos cultos nós temos, quantas canções nós cantamos nas igrejas que parecem que negam a realidade? É como se negassem a realidade. Não aceito, não concordo, se o mar me submergeu eu vou levantar, se a onda vier eu vou passar por cima, se o caos se estabelecer eu vou sair voando. Tudo é construído na teologia contemporânea na religião contemporânea e em várias épocas da vida para deixar transparecer a ideia de que o homem é invencível e que Deus não vai permitir em situação alguma que Ele chegue ao extremo que em algum momento Ele vai me socorrer de alguma forma. Então nós somos o tempo todo blindados do sofrimento, do fracasso, da derrota, dos problemas, das doenças e muitos de nós oramos e cantamos nos cultos como se nada estivesse acontecendo. Problemas enormes em casa, na família, nos amigos, mas quando o camarada entra no culto é como se ele entrasse numa realidade paralela e canta e levanta a mão e não concorda e declara e faz isso e faz aquilo. isso é uma esquizofrenia religiosa, irmãos. Isso é uma esquizofrenia religiosa. E o pior do que a esquizofrenia da religião é a gente começar a acreditar na narrativa. Você começa a acreditar na maluquice que você mesmo está falando. Quantas programações de igreja nós já vimos pessoas com microfone na mão falando de coisas que não existem de realidades que não estão acontecendo. Para quê? Para demonstrar para a comunidade que tem uma fé incrível. Mas não é isso que a Bíblia vai nos ensinar, irmãos. A vitória do cristão começa na morte na cruz. Jesus fala quem quer vir após mim negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Para onde? Para a morte. O lugar do homem é sempre no espaço no ambiente no momento do quebrantamento da humilhação. Então não adianta lutar contra isso. Quero aqui me lembrar de uma frase de um amigo de muitos anos atrás que é pastor que ele sempre dizia você pode lutar contra o diabo pode lutar contra o homem pode lutar contra o espelho pode lutar com tudo mas não tente lutar com Deus que não vai rolar. Essa luta você vai perder. E é isso mesmo. É uma resistência cultos pregações programações o tempo todo vivendo contra a realidade e parece inclusive que quando alguém ousa falar da realidade a gente não aceita muda de canal muda de site muda de igreja eu estou precisando hoje de uma palavra de vitória não é assim? Bom mas a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Samuel que Ana se levantou diante de Deus e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor porque acabou seu tempo acabaram suas alternativas então só me resta chorar mesmo e clamar ao Senhor por socorro muito bacana Ana está nos representando ali e Deus está usando Ana como exemplo também como modelo é como se Deus mostrasse é bem interessante o texto a gente não vai falar disso hoje se Deus permitir falaremos isso na próxima semana mas diante dela está o sacerdote o mega sacerdote teoricamente o homem de Deus que é incapaz de discernir o que está acontecendo essa mulher está bêbada ele diz ela está chorando a mulher está bêbada até quando mulher vai ficar no vinho larga o vinho ele diz olha só lembra a passagem que nós estudamos aqui na EBQ de o evangelho de João capítulo 9 onde o cego que é cego enxerga e os que enxergam estão cegos Deus está fazendo algo incrível diante do sacerdote e ele é incapaz de compreender mas aquela mulher que nunca foi sacerdote ela consegue se quebrantar diante do Senhor é a crise da religião então algumas lições que podemos e devemos aprender com Ana primeira é que todas as vezes que nós estamos em angústia nós devemos orar e colocar diante de Deus derramar que é a expressão que ela usa estou derramando a minha alma estou abrindo o meu coração diante do Senhor os cristãos abrem os seus corações nos gabinetes nas terapias nos grupos pequenos mas não abrem o seu coração para o Senhor que no fundo no fundo é o único que pode ajudar mesmo então ela derrama o seu coração diante do Senhor e a Bíblia então vai nos mostrar que devemos orar nos momentos de solidão nos momentos de amargura nos momentos de tristeza mas o movimento mais comum é que quando estamos numa crise muito grande a primeira coisa que deixamos de fazer é ir à igreja estar com os irmãos e ler a Bíblia é a primeira coisa que a gente abandona quando na verdade deveria ser o contrário porque que esse movimento é tão comum porque que quando os cristãos sofrem enfrentam dificuldades a primeira decisão deles é abandonar a igreja porque eles são o tempo todo treinados a não passar por dificuldades que isso não vai acontecer então quando acontece o cérebro do cara dá bug ele buga ele não vai mais quando na verdade deveria ser o contrário temos alguém internado sofrendo com doença em crise o que que nós vamos fazer vamos nos reunir e vamos derramar o nosso coração diante do Senhor porque o Senhor é o único que pode nos ajudar vamos ler Isaías profeta Isaías capítulo 57 Isaías 57 versículo versículo número 15 assim diz o Senhor o alto e sublime que vive para sempre cujo nome é santo eu habito eu habito no lugar alto santo inacessível mas também habito com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde e alento ao coração do contrito viu eu habito no lugar inacessível é para mostrar o que que a arrogância do homem não chega lá de jeito nenhum porque está inacessível é sublime mas alguém chega lá quem chega lá o que tem o coração quebrantado e o contrito chega está vendo interessante esse contraste do texto então o que a Bíblia vai nos ensinar que o caminho para Deus é a humilhação não é a cantoria não é a euforia não é a alegria nem a prosperidade templos enormes gente contente muita música o caminho para Deus é a humilhação é o reconhecimento de quem Deus é para que Ana se humilhasse ela foi sendo humilhada até a humilhação nesse sentido usando Ana como exemplo é uma construção incrível ela foi passando seguiu enfrentando vários momentos de humilhação até chegar no momento dela não aguentar mais e derramar o seu coração diante do Senhor caso parecido com a mulher do fluxo de sangue que gastou tudo o que tinha com todos os médicos era mulher doente vivendo aquela crise aquela hemorragia então naquele momento de dificuldade grande crise ela não aguenta mais então ela está disposta a uma humilhação final ela vai ao encontro de Jesus na frente da multidão para suportar a humilhação máxima porque ela não aguenta mais ela não aguenta mais ela tem que fazer alguma coisa então ela toca em Jesus legal o texto? Jesus para no meio da multidão alguém me tocou e os discípulos acham graça você está brincando alguém te tocou todo mundo te tocou está no meio da multidão não, não alguém me tocou porque de mim saiu virtude olha que coisa incrível é como se realmente o coração humilhado do homem exaltasse a grandeza de Deus e quando Jesus olha para aquela mulher ela está com vergonha com medo desesperada mas é para onde ela tinha que ir é o que a Bíblia está nos ensinando é o caminho que todos nós deveríamos trilhar nos momentos de maior angústia mas é difícil é difícil por isso que é uma construção então Deus vai nos quebrando Deus vai nos quebrando como diz a antiga canção né deixa quebrar coração de pedra vai quebrando quebrando pedaço por pedaço até não sobrar mais nada então o homem se humilha como é incrível isso como o homem tão pó tão nada é tão difícil de ser dobrado e o Criador vai dobrando ele então isso vai nos mostrar para a gente chegar no final dessa mensagem de hoje o paradoxo da fé que está posto nesse texto vamos ler 1 Samuel capítulo 1 versículo 11 1 Samuel capítulo 1 versículo 11 o que que ela quer irmãos ela quer o que o que que Ana quer um filho e o que que ela dá para Deus um filho isso é uma maluquice isso não faz sentido eu quero um filho é meu e ela resolve dar o que ela não tem como é que você dá uma coisa que você não tem isso não parece uma oração louca mas ela diz no versículo 11 Senhor dos exércitos se deres atenção a humilhação da tua serva se te lembrares de mim e não te esqueceres da sua serva e lhe deres um filho eu o dedicaria ao Senhor por todos os dias da sua vida está vendo ela não tem para dar ela quer dar o que não tem lembra da oração de Davi 1 Crônicas 29 das tuas mãos recebemos para as tuas mãos devolvemos quem sou eu quem é o meu povo para te dar alguma coisa se tudo que nós temos ou deixamos de ter vem do Senhor quem pode reconhecer isso irmão se não o coração humilhado o coração humilhado é capaz de entender que tendo ou não tendo o que ele tem ou o que não tem pertence a Deus isso nos lembra também a parábola do rico insensato louco esta noite pedirão a tua alma ele é insensato também nos lembra a parábola dos talentos todas essas histórias nós já vimos aqui quando Jesus fala é vai chegar um momento que quem tem vai receber mais e o que não tem até o que tem lhe será tirado está vendo essa esse esse paradoxo que a fé gera no coração do homem essa consciência da dependência de Deus que só vem mesmo após profunda humilhação hoje o que mais nós temos nas igrejas é altivez soberba arrogância glória humana mas o que a Bíblia vai apontar o tempo todo é que a restauração de Israel a reconstrução do povo de Deus o surgimento do reino do rei Davi começa aqui irmãos não começa numa pedra fundamental de um palácio não começa na nomeação de guerreiros não começa numa batalha no reino de Deus não é assim toda a glória de Davi e de Salomão que vem depois dele começa numa mulher estéril na esterilidade lembra também Gênesis 1 no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia mas ali sem forma e vazia o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas a obra prima de Deus é o nada então enquanto houver alguma coisa dentro de nós que faz o nosso coração se elevar então Deus não vai dividir espaço mas quando não tiver nada e nós não tivermos nada pra dar nesse momento nós temos tudo porque nós temos só o Senhor na nossa vida é um paradoxo incrível que vai nos lembrar vários textos nesse sentido ser estéreo é viver para si mesmo a esterilidade é isso é gente que só vive pra si só vive pra si as orações os pedidos os clamores as músicas os cultos o estilo de vida é tudo pensando em si nele mesmo na própria bênção na própria prosperidade nos próprios ganhos nas próprias vitórias nas próprias conquistas mas ser frutífero no reino de Deus é morrer para si mesmo tem que perder pra ganhar tem que servir pra liderar tem que ser o último pra ser o primeiro é o paradoxo da fé é ao contrário quanto mais morre mais frutifica como diz o Salmo I esse homem que não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta a roda dos escarnecedores nem vive por aí perdendo o seu tempo antes medita na lei do Senhor dia e noite esse homem sim será como uma árvore plantada junto a um riacho cujas folhas não caem não murjam e sempre dá o fruto na estação própria parece que os servos de Deus quando estão frutificando servindo a Deus aparentemente nada está acontecendo por quê? para que o coração do homem não se glorie então quando a gente tem certeza que não tem mérito e nada está acontecendo nesse momento o nome do nosso Deus é glorificado vejam nessa passagem quem é que poderia imaginar que dessa mulher sairá o maior profeta o maior juiz da história de Israel o camarada que vai colocar a coroa na cabeça de Davi que uma como vai ungir Davi para ser rei de fato como que ela alguém poderia imaginar parece que tudo está desgovernado parece que Israel está pulverizado como nação mas é nesse momento de humilhação que a nação está nascendo é nesse momento que a coisa está acontecendo parecido com a história de Jesus naquele momento na manjedoura na pobreza sem perspectiva com bichinhos pastores sem ninguém sem coroa sem glória sem orte sem nada é nesse momento que a obra de Deus está nascendo é como Deus fala para o profeta Isaías vocês não estão vendo estão criando um caminho vocês não estão observando que eu estou fazendo um novo caminho é esse caminho que Deus está construindo agora então irmãos o que essa história vai nos mostrar além da importância da humilhação ela também vai mostrar que tudo na Bíblia é história de Deus é a obra de Deus então o que a gente deve pedir sempre qual deve ser sempre o motivo da nossa oração o objetivo da nossa oração Senhor me permita contribuir colaborar com a sua história com a sua glória é uma honra lembram dos talentos? Senhor me deu tanto estou te devolvendo tanto olha a felicidade dos caras devolvendo é seu não é meu toma de volta toma mais é tudo para você que alegria eu tive de poder contribuir para que o talento se multiplicasse e aí qual é a resposta do dono? venha participe da minha alegria vamos celebrar olha que coisa incrível o cara no final das contas depois de tanto trabalho depois de tanto cuidado o que que ele fica? com nada porque ele devolve tudo mas quem não tem nada no reino de Deus tem tudo irmãos porque tem o Senhor porque é a história de Deus há algo que nos impede de entender esses textos sempre a gente prega ensina fala explica de forma expositiva texto por texto compara as passagens deixa tudo claro mas sempre tem uma coisa que nos impede de entender que problema é? é a religiosidade a religiosidade é um troço já contei várias vezes a história vou repetir porque eu estou ficando velho com Alzheimer então estou repetindo as histórias todas eu estive uma vez num centro de recuperação há muitos anos atrás de dependentes químicos estava ali um camarada ex-viciado que foi criminoso por um tempo estava ali recuperado todo bonito arrumado de terno rosto limpo dando seu depoimento olha há muito tempo que eu não uso droga estou bem estou melhorando graças a Deus Deus mudou a minha vida e dando testemunho todo mundo feliz chama ali a mãe dele para falar chama a mamãe vem cá mamãe fala do seu filho essa história é muito legal que eu estava lá eu vi ela pegou o microfone bateu o pé no chão eita vocês pensam que ele se levantou sozinho? não este joelho muitas vezes então ela disse que na verdade ele estava ali recuperado melhor porque ela com o seu poder com a sua autoridade com a sua unção com o seu compromisso tinha orado e orado e orado muitas e muitas vezes então a religiosidade é um problema irmãos a religiosidade é uma doença é um parasita e o principal efeito da religiosidade é o homem achar que está abafando quando na verdade não está acontecendo nada que seria daquela mulher pode orar até morrer até acabar o joelho pode orar até gastar o joelho até ficar em carne viva não é isso que muda o coração do homem o que muda o coração do homem é o poder de Deus irmãos é o poder de Deus não há mérito na oração o que há é humilhação olha como é uma inversão já falamos sobre isso nas lives também nas escolas bíblicas de quinta como as pessoas acham que a oração tem poder o cara pega um versículo desse aqui que nós estamos vendo agora pega esse texto aqui para dizer que Ana mudou a realidade que Ana viu o invisível que Ana trouxe a existência as coisas que não existiam que Ana fez aconteceu Ana é estéreo irmãos Jesus até falou para os seus discípulos não fiquem ansiosos você não vai aumentar um centímetro não vai acrescentar um cabelo não vai acontecer não adianta pode ficar estressado o que for pode o que for é mais ou menos o que Deus pergunta para Jó já que você gosta de fazer perguntas eu também tenho uma pergunta estou com a mão levantada posso fazer pergunta aí Jó fala pode, claro pode fazer pergunta então por que a água não passa da praia quem segura o mar quem segura o mar cara tu não sabe de nada olha que arrogância nós pensamos que aquela mãe viria viria e chorando dissesse Deus teve misericórdia do meu filho eu fico imaginando a mesma cena de Ana com Samuel imagina Samuel o grande sacerdote aparece em Ana está vendo esse sacerdote homem de Deus mas ele só está aqui porque eu clamei ao Senhor imagine clamei com autoridade não aceitei a minha realidade reprendi o inimigo e Deus abriu o ventre e é assim que o evangelho é vendido e transmitido mostrando aos homens que eles tem condição de entrar no invisível de invadir o mundo espiritual de mergulhar no sobrenatural de falar com Deus no escondido de Deus no secreto de Deus no quarto de Deus na câmara de Deus no sótão de Deus no porão de Deus então nós vamos todos nos perder mas no final das contas quando você der a peneirada o que sobra? um povo perdido e uma mulher estéreo e se Deus não estender a sua mão nada vai acontecer agora se nós nos humilharmos diante do Senhor e clamarmos ao Senhor por misericórdia e Deus estender a sua mão aí é o contrário né irmãos? agindo Deus quem impedirá? a quem Deus estende o seu cetro? aqueles que tem o coração quebrantado e humilde então quando é que começa o movimento? como é que começa esse movimento de oração de clamor e de humilhação? quando Deus coloca uma inquietação no nosso coração Deus colocou uma inquietação no coração de Jôquebede para esconder o bebê no coração de Ruth no coração de Gideão no coração de Davi no coração de Esther no coração de Daniel no coração de tantos e tantos homens e mulheres na história enquanto o inimigo grita enquanto as igrejas acordem e as bandas tocam Deus segue se movendo silenciosamente no tempo e no final das contas tudo acontece no tempo certo e o nome do nosso Deus será glorificado amém? olha um grande profeta está prestes a nascer da onde ele nasce? de onde não é possível sair em bebês? de uma mulher estéreo mas como a Bíblia diz Deus faz a estéreo ser mãe de filhos legal, né? é nesse Deus que nós cremos mesmo que a gente tenha que cair na batalha, né irmãos? mesmo que a gente tenha que sucumbir na batalha é melhor sucumbir ao lado do Senhor do que sem Ele porque vencendo ou perdendo ao lado do Senhor sempre seremos vencedores amém? tomou um chucante